Fala galera, testando o áudio e vídeo rapidamente aqui, testando a câmera do novo notebook da HP, X-Split tá fora do ar, Log Capture tá fora do ar, X-Split Broadcast tá fora do ar. Voltando aqui na câmera da Logitech tá, e testando o áudio rapidamente, testando o áudio do sistema, testando mais uma vez o áudio do computador HP, testando o áudio da webcam Log Capture, e testando o áudio do microfone GTX da Trust.